Há mil brasileiros atraídos pelas delícias do consumo americano. Pois essa Miami tem hoje, num brasileiro, um de seus maiores ídolos. Ele é paulista, tem 42 anos, é um empresário muito bem sucedido e é vitorioso num esporte que mistura emoção, velocidade e muitos dólares. Valores sagrados aqui nos Estados Unidos. O cara a cara de hoje entrevista o brasileiro mais veloz do mundo. É a Merção Fittipaldi. A Merção Fittipaldi Hoje no Brasil é Dia dos Pais. Eu queria saber, Emerson, se você comemora esse dia no calendário aqui americano ou no calendário brasileiro? Não, a gente morando aqui nos Estados Unidos comemora no calendário americano, mas é lógico que a gente tem sempre uma ligação muito forte com o Brasil também. Tem que ligar pro Barão. E mandar um beijo pro Barão. Realmente o Barão é responsável por tudo isso. Agora, hoje também é um domingo sem corrida, o que é raro pra você nos últimos tempos. É dia de descanso mesmo ou com a Fórmula Indy não dá pra brincar? E você se preocupa com isso tempo integral? Não, eu tenho que ter um tempo de descanso, tenho que ter um tempo pra relaxar. São poucos os fins de semana que a gente não tá competindo, desde abril até outubro. Então, quando tem um dia assim, eu procuro dar uma descansada, sair no barco, ficar um pouco com as crianças, sair com a teresa. E desliga mesmo? Ah, desliga. Tem que desligar. Você tem uma equipe lá preocupada com o seu carro, quer dizer, você tá em descanso, a sua equipe não? Não, eles trabalham quase, durante a temporada, quase não tem um dia de fórmula. Pros brasileiros, a cultura automobilística chegava até a Fórmula 1. Agora, com você, é que a gente chegou em Indianápolis e você fala muito bem dessa fórmula. Qual é a diferença? No que é que ela é melhor ou pior que as outras fórmulas? Eu acho, Marília, que a Fórmula Indy é uma fórmula diferente, por exemplo, da Fórmula 1, em termos do circuito oval, que é uma especialidade americana. E que, quando a gente assiste pela televisão, fala, puxa, que corrida monótona, no oval. Mas é exatamente o contrário, é uma corrida muito emocionante. Por quê? É uma corrida onde a média horária, como foi domingo passado em Michigan, que é o circuito mais veloz do mundo, eu fiz, durante a corrida, eu fiz mais de 360 de média horária, uma volta mais rápida. Você imagina você fazer essa média horária como a tensão, como pilotar o carro, com uma finesse muito grande. Você tem que ser até delicado na maneira que vira o volante entrando na curva. O carro chega no fim da reta quase, mais ou menos, uns 400 por hora. Então, quando entra na curva 1, até o movimento da mão tem que ser progressivo, suave, delicado, para colocar o carro numa posição que ele vai aceitar. Você não pode ser brusco. Se for um pouco brusco, ele começa a dançar, já perde o controle. Você diria que é mais emocionante, inclusive, a Fórmula Indy, apesar de ter esse circuito que parece bobo para a gente, é isso ou não? É muito mais emocionante e uma pilotagem para o piloto, muito mais sob tensão, com uma concentração total e uma pilotagem que não aceita erro. Se errar no oval, o carro vai virar e vai bater. E você diria que é melhor organizado também? Eu acho que em termos do esporte, a Fórmula Indy é o esporte mais na essência da palavra esporte. Eu acho que a Fórmula 1 perdeu muito isso. A Fórmula Indy, um fim de semana de Fórmula Indy eu saio do carro, converso com os outros pilotos, me divirto, é que nem uma grande família. E a Fórmula 1, por que perdeu isso? Virou uma grande guerra em vez de uma grande família, é isso? Eu acho que é quase isso. Eu acho que o ambiente da Fórmula 1 é um ambiente de muita tensão, um ambiente de muita intriga, de poucos momentos que você possa relaxar. E falar um pouco de esporte, conviver com o esporte, porque eu acho que a competição, a essência da competição é o esporte. E a Fórmula Indy existe ainda isso, existe um sistema, vamos dizer, mais americano em relação a qualquer esporte. O approach americano para qualquer tipo de esporte é muito mais easygoing, muito mais fácil no atleta, muito mais fácil no jornalista que está cobrindo, muito mais fácil para o público, a coisa é muito mais bem organizada que a Fórmula 1. Então, todo mundo que participa do mundo da Fórmula Indy está se divertindo muito mais. O próprio jornalista sabe que ele tem a hora certa da conferência de imprensa, ele tem a hora certa para falar com o piloto, o piloto vai ter a hora certa de falar com a imprensa, o público tem uma hora certa que ele pode vir no paddock, falar com os pilotos, chegar perto, pedir autógrafo, organizar... Chama paddock também? Como é corrida de cavalo? O paddock é a parte onde a gente fica trabalhando nos carros, antes de ir para o boxe, para o pit. Ah, antes do boxe, não, paddock. É, como é corrida de cavalo. Então, acho que o todo, Marília, cria um ambiente melhor para todos que participam do esporte. É, Merson, você chegou à Fórmula Indy aos 40 anos de idade. A gente vê pela televisão, pais, provectos, senhores, correndo ao lado dos filhos. O que quer dizer? É o esporte do vovô maluco ou, ao contrário, quer dizer que maturidade é necessária para a Fórmula Indy? Eu acho que isso também tem muito a ver com a cabeça do americano em relação ao esporte, de modo geral. O americano tem muito mais tradição. O americano tem uma motivação muito maior para continuar fazendo aquilo que ele gosta de fazer durante um tempo grande na vida dele, por muitos e muitos anos. E a nossa mentalidade latina, e muitos países da Europa também que têm essa mentalidade, Eu lembro disso, eu ganhei o campeonato mundial, o primeiro campeonato mundial com 25 anos. Uma das primeiras perguntas na conferência de imprensa, Emerson, quando é que você vai abandonar as pistas? Eu tinha 25 anos começando, acabei de ganhar o mundial. Você começou a chorar. Quando é que você vai parar? Porque existe isso na nossa cabeça. A nossa cultura, o nosso sistema de vida é diferente. E o americano, para você também, eu estou com 42 anos, acabou em Indianápolis, fui na conferência de imprensa, logo depois a vitória. Nenhum jornalista perguntou quando eu vou parar. Todos os jornalistas perguntaram, Emerson, o próximo ano o que você vai fazer, qual o seu gol em corrida, qual o seu próximo gol. Nunca se eu vou parar. E no dia seguinte de manhã eu fui entrevistado por um jornalista do L'Automobile, que é uma revista muito conhecida na França. A segunda pergunta dele, quando é que você vai parar, Emerson? Você acha que é uma coisa latina isso mesmo, não é só brasileira. Não, eu acho que é latina, mais latina do que brasileira. E você sabe melhor que ninguém que no Brasil ninguém começa nada mais aos 40, 42 anos de idade. E eu percebi, em toda uma geração, esse pessoal dos 40, que você conseguiu, com essas suas vitórias, resgatar a nossa esperança. Dá para começar de novo, dá para ser vitorioso a partir dos 40. Você tinha consciência disso? Você se considerava acabado antes da Fórmula Indy? Olha, Marília, eu quando eu abandonei a competição em 1980, fim de 80, que eu abandonei a Fórmula 1, realmente eu estava mentalmente desgastado, sem motivação para guiar mais. Desgastado com esporte, tudo o que eu passei na Fórmula 1 nos últimos anos, que foram anos muito difíceis para mim. E eu, na minha cabeça, eu falei, puxa, agora a minha vida esportiva como piloto não tem mais nada a ver comigo, realmente a Fórmula 1 já passou. E aí, o meu primeiro clique foi em 1981, eu encontrei o Mário Andretti no grande prêmio de Detroit. Que hoje corre com você. É, e o Mário... Mário filho, não é isso? É, o Michael, filho do Mário, corre junto. O Mário agora vai fazer 50 anos. E em 1982 ele estava com 43, 44 anos. E ele tinha vencido o Mundial de Fórmula 1 em 79. Em 81, e ele abandonou a Fórmula 1. Em 81, voltou a guiar a Fórmula Indy aqui nos Estados Unidos. E eu fui para o Mário e falei, Mário, por que você voltou a correr? Eu não estava entendendo. Ele falou, Emerson, eu estou me divertindo, eu faço o que eu gosto e a Fórmula Indy é o máximo. E isso aí ficou na minha cabeça a resposta do Mário. E aí quando eu vim para Miami, em 1984, que eu guiai o Espírito of Miami aqui na cidade, que era um protótipo. E eu já vim com a Tereza, nós já estávamos casados, foi quase uma nossa lua de mel, começo de vida com a Tereza. E aí eu senti uma coisa diferente no americano, na cabeça do americano, realmente a motivação que a gente tem que ter. E o Mário foi uma lição para mim. Então eu pensei, puxa vida, o Mário está com 47 anos, milionário. Tem um filho que já está correndo junto com ele, o Michael. Na época o Michael tinha 22 anos. Ele correndo contra o filho. Aí eu tentei analisar a cabeça dele, por que ele está fazendo isso. E realmente agora eu estou na maior motivação. E a gente no Brasil tem uma mania, chega nos 40, a pessoa se acomoda, já fica barrigudo. Uma imposição cultural. Não, agora o que eu já fiz, já tinha que fazer na vida. Eu acho que isso aí é uma atitude totalmente perdedora em relação à vida. Eu acho que você sempre tem que ter um ânimo para lutar, desde que você se mantenha bem fisicamente. Você tem a motivação para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Vai, vai, vai ao fundo e faça. Porque eu acho que a nossa, depende muito da nossa cabeça, quantos anos você pode fazer uma coisa na vida. Mais do que o físico. O físico vem atrás da cabeça. Não o físico antes da cabeça. Agora eu sei que você foi falar com o ex-prefeito Jânio Quadros, propondo levar a Fórmula Indy para a pista oval. Que já existe em Interlagos. É isso? A Fórmula Indy vai para o Brasil, vai através de você. E será que combina com o brasileiro esse estilo de corrida oval, sem os meandros, a que a gente está acostumado? Eu acho, Marília, que em termos de Brasil, Interlagos, já existe o oval Interlagos, que é o anel externo de Interlagos. Não precisaria muito, gastar muito dinheiro para recuperar, recapar o asfalto, colocar muro de concreto a volta toda. E, em termos de público brasileiro, eles iam arrepiar de ver uma Fórmula Indy no Brasil. Realmente seria, acho que, um espetáculo... Bom, mas você está cuidando disso? Você vai levar para o Brasil? Não, eu tive vontade e eu espero que nos próximos 3, 4 anos isso vá acontecer. Não eu, mas algum grupo que esteja interessado em organizar a corrida. Eu vou ajudar, mas eu quero ir lá como piloto, não como organizador. No próximo bloco, eu queria falar um pouco sobre sua vida pessoal, pode ser? Vamos lá. No próximo bloco, a história de Emerson Fittipaldi.